Bom dia galera, domingão né, estamos aqui para mais uma colheita aí galera. Não é uma colheita muito grande né, porque essa época do ano, conforme já falei, o espaço aqui é bem reduzido. Então a gente colhe pouco, mas mais uma colheita maravilhosa. Galera, hoje é domingão né, ontem também fiz a colheita de algumas aqui e hoje estou tirando mais umas aqui. Desde já quero deixar um abraço para cada um de vocês, pedir que deixe o like né. O like ajuda muito galera, o crescimento do canal, então deixe o like aí dessa forma, vocês vão ajudar bastante o nosso trabalho aí galera. Deixe nos comentários o que vocês estão achando e aquele que estiver visitando o canal, se inscreve para dar uma força e o canal chegar para mais pessoas. E hoje eu quero deixar um abraço aí para minha querida Valdeque, meu amigo Eijuva, Matheus Mertolado, Dona Maria do Socorro, lá de Alto, Bahia né. E meu amigo Genivaldo Nunes, são tantas pessoas aí né, que estão sempre deixando os comentários e sempre acompanhando a gente com muito carinho. Um abraço meu, um abraço Marluz, para cada um de vocês que estão acompanhando a gente aí. Galera, e mais uma vez a gente está aí fazendo a colheita desses alfaces, né. Alface lisa né pessoal, é alface Vitória da Top Seed. Conforme eu falei, essa semana eu já transplantei uma bandeja, né, da Regina, que são essaszinhas aqui ó. E conforme eu falei para vocês no vídeo anterior, eu acredito que da bandeja ela vai desenvolver melhor, porque quando você planta a que não está na bandeja, né, os gongolos vêm comer. E essazinha, devido a ela estar pegadinha já, o gongolo não come, só que está bem pequenininha, mas botei no solo aí, para ver que ela vai desenvolver bacana aí. E aqui pessoal, está aqui com a gente aqui né, essa semana vem chover bastante aqui na nossa região, aqui a Campos Goitacaro. E a gente fica um pouco né, preso né, para trabalhar na horta, porque quando molha muito, a gente não tem como vir mexer no solo. E o sol quando está vindo, está vindo muito quente, né, e está adoecendo muito as nossas plantas aqui. A couve ainda está conseguindo colher com qualidade. A nossa cebolinha agora, que está melhorando um pouco, salsinha, ainda é bastante dificuldade para essa época do ano. Os alfaces também a gente só consegue colher aqui no meu cantinho dos alfaces, né, aqui no sul, aqui no meu terreno. Não estou conseguindo colher com qualidade, não sei porquê, porque as mudas são as mesmas, mas a gente não consegue colher. Eu acredito que é, pelo sombrito ser 40%, a gente não consegue dar qualidade a esses alfaces aí. E aqui é o sombrito 70%, que Marluz fica fazendo manejo de cobrir e abrir todos os dias, né. Aí é onde se só faz, está dando com muita qualidade ainda aqui, pessoal. A gente está colhendo ela muito boa ainda. Para essa época do ano, nós estamos em fevereiro, né, e aqui para a nossa região, pessoal, é uma das piores épocas que tem para a gente estar colhendo nossa alissa aqui. Em fevereiro, né, março, devido a esse calor muito intenso, esse sol muito intenso e chuvas fortes. Então é um dos piores meses que tem para a gente estar colhendo. Mas a gente vai colher essas vinhas aqui hoje, para lá ainda vai ficar um canteiro bem bonito, né Marluz, olha lá. Sim. Mais de 300 pés lá ainda, para a Marluz tirando, né, no decorrer da semana. E se der para o final de semana que vem, se Deus permitir, né, tiver mais algum para mim colher, a gente vai colhendo. E se não der, a gente vai fazendo o trabalho de capina, né, de preparação do solo, para o mês de abril, que aí já vai melhorando um pouco, a gente intensificar mais a nossa plantação aqui. E aí, pessoal, chegando desse lado aqui, olha, a cebolinha aqui está ficando bem bacana. Olha, veio a chover forte, né, mas está ficando bem bacana. E para cá, olha, a gente ainda está reformulando a horta. E esses alfaces que não estão conseguindo desenvolver, pessoal. Olha, está faltando alguma coisa para ela aqui, olha. A gente preparou da mesma forma, né, mas não está desenvolvendo não, galera. Olha, esses alfaces que não estão com qualidade suficiente para desenvolver. E Marluz está lá colhendo as cebolinhas. Olha, mais alface aqui, olha, ela está desnutrida. Ela está com alguma deficiência de nutriente aí, galera. Não sei o que, mas está. Não está desenvolvendo devido muito calor também, pessoal. Muita chuva, né? E o sol muito forte, ela fica dessa forma aí e não desenvolve. E aqui Marluz já está depilando a nossa cebolinha todinha, galera. Tem pouca, né, Marluz? Mas está dando para colher. Se foi que nós plantamos em bacto sombrite também, ela não desenvolve muito não. A bacto está bem verdinha, pessoal. Ela está verdinha, mas fina também. A cebolinha em bacto sombrite, galera, ela não desenvolve bacana não. Está verdinha, mas fina. Aí nós estamos com aquele canteiro lá fora do sombrite que eu mostrei agora. Que já está desenvolvendo, mas daqui um dia vai melhorando. Vamos fazer aqui os temperinhos, pessoal. Vamos que vamos. Aí, pessoal, os temperinhos já prontos, Marluz fez. Ela agora está colhendo as salsinhas. Salsinha do item pouca. Salsinha do item pouca, né, Marluz? E está tão caro, né, Marluz? No mercado está R$ 8,00, galera. Um massinho pequenininho, galera. Antes a gente conseguia, né, até comprar uns dois maços da cidade para a gente fazer no mercado, né? Para a gente fazer o nosso cheiro verde. Mas agora não compensa. E aqui na época o meu massinho de salsa é 3,00, pessoal. A gente vende um maço de salsa aqui quando tem muito, galera. Há R$ 3,00, R$ 4,00. E no mercado está R$ 7,00, R$ 8,00 e a salsinha é muito pequena, o maço é muito ruim. Aqui é outra coisa, ó. Tinta, tinta, tinta. Deixa eu ver, galera, ó. Coisa mais linda, né, pessoal? Essa vai aqui. Então é isso aí, galera. Aqui está o cheirinho verde já pronto ali. E Marluz vai continuar fazendo mais alguns aí, né, Marluz? Aí, ó. Depois vou botar aquela pimentinha. Enche a tela. Pimenta tem demais, né, Marluz? Tem. Os pés de pimenta para lá, galera. Está tudo cheio. Tudo cheio. E aqui a cebolinha nossa ficando maravilhosamente aí. Então é isso aí. Vamos que vamos. Marluz vai para ali para botar mais algumzinho ali. Depois a gente mostra lá toda a colheita pronta lá, galera. Aí, galera, toda a colheita pronta, né? Bastante alface. Não é que está pequena, né? Mas tem bastante alface hoje aí, velho. Duas camadas lá na da frente, mais um pouco em cima e duas camadas aqui para trás aqui, ó. Essas aqui estão bonitas, galera. Aqui está o cheiro verde e couvezinho picado. Pouco, né? Hoje não fomos lá na roça, porque na roça não está tendo nada, né, Marluz? Na roça lá não está tendo nada para colher, não, galera. Couvezinho muito pouquinho, Marluz tirou antes para picar. Os quiabos ainda não estão dando nada, né, Marluz? Só folha. Muita folha, pessoal. Pimentão também acabaram, não está produzindo mais. Muita folha também. E é isso aí. A colheita de hoje é essa aí, ó. Arrumar aqui, galera. O cheiro verde funcionou bastante ainda, pessoal. É, hoje eu tirei 20 cheirinhos verdes. 20 cheirinhos verdes ainda. Cheiro verde. As cebolinhas já estão chegando, né, Marluz? É, graças a Deus, pessoal. As cebolinhas logo... As cebolinhas, galera, elas logo chegam, né? É rápido. A cebolinha é bem rápido. Para a gente conseguir colher ela com duas meses, a gente já consegue estar colhendo as cebolinhas. Uma planta muito boa, muito rápida. E ela adapta bem, ainda bem, ao sal. Estou dizendo, galera, está diminuindo, mas vamos agradecer a Deus. Olha, eu acho que tem 12. Mais uma colheita aí, né, maravilhosa. A gente só vem agradecer a Deus, né, galera? Porque, mesmo em meio às dificuldades, Papai do Céu tem nos presenteado, né? Com essas maravilhas. Então, a gente vem só agradecer a ele. Devido ao clima aí, tão complicado, né? Para a gente estar, né? Fazendo colheita de hortaliças. Mas, mesmo assim, graças a Deus, a gente está sempre colhendo. Quase toda semana a gente está tendo colheita. Então, é muito gratificante. E a gente sabe que é só por Deus mesmo para a gente estar colhendo isso aí. Então, galera, o vídeo de hoje é esse aí. Mais uma colheita maravilhosa. A gente pede, né, que vocês continuem com a gente, deixando aquele like. O like de vocês ajuda demais o nosso trabalho aqui, né, no YouTube. Deixar os comentários, o que vocês estão achando. Tiver alguma dúvida, pode deixar aí também, nos comentários. Que assim que puder, a gente vai estar respondendo a todo mundo, galera. E, Papai do Céu, venha abençoar o nosso dia, a nossa semana que está se iniciando, a semana de cada um de vocês, a família de cada um de vocês, a todos nós aí. E vamos que vamos. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, galera.